Beleza galera, aqui é mais um Box no canal e dessa vez vamos desencaixotar um par de monitores para a Home Studio da Edifier. Eu comprei ele para melhorar a qualidade de áudio das minhas produções musicais aqui em casa. Então, ele é um modelo da Edifier, é um modelo R1600T versão 3. Ele possui 60 watts de potência, possui duas entradas RCA, uma para PC-in e uma para auxiliar, para você ligar celular e outras coisas. Ele possui um alto-falante de 4 polegadas e um tweeter de 19 milímetros. Dá uma qualidade bem legal e tem um volume legal, mas chega de conversa, vamos fazer um Box. Esse é o manual da Edifier R1600T versão 3, Multimídia Speakers. Esse é o certificado de garantia. Esse é o controle remoto que tem a função multi e volume. O da hora dessa caixa é que ela já vem com alguns cabos, então você não precisa comprar cabos para fazer as ligações dela. Ela vem um cabo RCA para você ligar sua TV, seu aparelho de vinil. Ela também vem um cabo P2 RCA para você ligar o seu PC, seu celular. E vem esse cabo que é para fazer a ligação entre as caixas, porque ela não é duas caixas ativas. É uma caixa ativa e outra passiva. Então você tem que alimentar uma na outra caixa. É uma caixa bem pesada, ela é bem pesada mesmo. Essa é a caixa passiva. E essa é a caixa ativa que é mais pesada ainda. Essa é a caixa ativa. Então ela é bem bonita mesmo. Ela tem essa telinha de proteção para ninguém enfiar o dedo nos alto-falantes ou tweeter. Ela vem esse controle de agudo, grave e um volume que é um botão infinito, porque é um volume digital. E dependendo do que você vai usar, pode ser ruim ou bom. Também vem aqui com o LED indicador de funcionamento. No painel de trás você tem uma entrada auxiliar e uma entrada de PC. Também você tem aqui o botão de ligar e desligar. É uma caixa automática, bivolts. E aqui é em conexão para a caixa passiva. Porque essa é a caixa ativa e a outra caixa é a passiva. É bem pesada essa caixa. Essa é a caixa passiva, a caixa esquerda. Ela também tem essa telinha de proteção que eu achei bem legal. Ela tem essa conexão desse cabo para você alimentar ela, já que ela é uma caixa passiva. Bem pesada, aqui é o jeito de você tirar a tela. E é muito bonita sem a tela também. Tem o tweeter, tem o alto-falante e a saída de ar. A saída de grave e o nome escrito Edifier. É uma caixa angulada para direcionar o som para o seu ouvido. Eu vou fazer um vídeo de review bem detalhado desses monitores de áudio. Com os pontos positivos e os pontos negativos. Se você curtiu, comente que eu vou responder no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Falou, até mais.